O vitrinismo é uma técnica aplicada para os negócios no sentido de aumentar a atratividade do produto, da empresa, para que o cliente se sinta com vontade de consumir aquele produto em si. Então, o vitrinismo, ele basicamente atende na questão da vitrine, que é o primeiro ponto que o cliente tem de contato com a empresa. Então, ele é um componente de visual merchandising. Então, o vitrinismo, na verdade, é uma técnica para você melhorar a atratividade da empresa no sentido de arrumar a sua vitrine, a vitrine da sua loja, para que o cliente, quando ele se aproxime, ele tenha um interesse em comprar ou entrar na loja. O curso de vitrinismo, ele é voltado para qualquer tipo de empresa. O foco do SEBRAE são as micro e pequenas empresas e o conteúdo do curso, ele pode ser aplicado tanto para o proprietário da empresa quanto para os funcionários do negócio, que são responsáveis pela manutenção e pela organização das vitrines. Essa oficina de vitrinismo, ela faz parte de um contrato entre o SEBRAE e o SENAC, que se chama Contrato SEBRAE-TECH, que o objetivo dela é oferecer para os empresários algumas soluções de tecnologia, além daquilo que o SEBRAE já oferece, que são cursos voltados para a gestão. Então, esse contato, ele funciona como um aditivo para trazer novas soluções para essas empresas, com o objetivo de trazer melhoria de processo, trazer melhoria nas vendas, aumento do faturamento, nesse sentido. A oficina de vitrinismo, ela acontece nos dias 6 e 7 de novembro, das 18 às 22 horas, na Associação Comercial de Tapetininga. A oficina de vitrinismo, ela traz para o empresário como ele pode melhorar a sua vitrine. O que quer dizer isso? O cliente, quando passa na frente de uma loja, ele tem ali 10 segundos para visualizar a loja. É aqueles 10 segundos que a vitrine pode atrair ou não o cliente. Então, a importância de cuidar do vitrinismo, da vitrine, é isso. O curso de vitrinismo, oficina de vitrinismo do SEBRAE, de 8 horas em 2 dias, tem essa preocupação. Demonstrar como pode ser melhorada a vitrine do empresário, da loja, onde ele pode vender mais. Oficina bastante dinâmica, bastante interessante, onde qualquer negócio, qualquer empresa, qualquer segmento poderia participar. Principalmente aquelas lojas do vestuário, da moda, é o segmento que mais tem de buscar essa oficina. Então, o empresário, você que está na região do Tapetininga, dia 6 e 7, procure a associação comercial, onde vai ter essa oficina, onde nós vamos estar lá demonstrando quais as ferramentas, como fazer uma vitrine de sucesso para vender mais. Então, aproveite a oportunidade. E aí E aí E aí E aí